Não, vamos, vamos! Piano, piano, computadores todos, ó! Sala de computador, sala de piano... Olha aqui a área do senhor, ó! É sobre isso que eu estou falando, ó! É sobre isso! Se a criança parava de podermos ensaiar, professores, todos os diretores, todo mundo aqui, financeiro e vindo trabalhando. E colocando em risco o nosso material que nós temos aqui permanente, né? Colocando em risco tudo. Agora... Vamos lá.